O Evangelho de João, capítulo 7, a partir do verso 27. Nós vamos ler dois versos, 37 e 38. João 7, 37 e 38. Amém? Verso 37 diz o seguinte. O último dia da festa era o mais importante. Naquele dia, Jesus se pôs de pé e disse, bendito, bem alto. Se alguém que me sede, venha a mim e bida. Como dizem as escrituras sagradas, rios de água riva, conjorar o coração de quem crê em mim. Amém? Como dizem as escrituras, rios de água riva, conjorar o coração de quem crê em mim. Podem ensinar. Nessa noite eu quero fazer uma consideração com vocês a respeito desse tema que nós estamos falando, desde que começou a tocar essa música. que Jesus nos ama e Ele, de fato, nos ama. E eu quero exatamente falar sobre isso. Jesus disse que, no fim dos tempos, aconteceria que muitas pessoas iriam começar a perder o amor. E basta você olhar o dia a dia a dia e essa é uma realidade que eu vivo, você vive, o mundo está vivendo. Você sai daqui agora, depois do culto, tem a sua TV e você vai ver alguma tragédia acontecendo em algum lugar. E fica evidente que a falta de amor está no mundo. Nós estamos num culto da vitória, é assim que nós consideramos os cultos de terça-feira. E essa é a consideração que eu quero fazer exatamente nisso. Então, a busca que você veio nessa noite, com que propósito você, como cristão, como filho de Deus, diante dessa situação que nós vivemos, de tanto caos no país, de governadores políticos que não conseguem achar uma direção certa para o nosso país, como você que está aqui hoje aqui, o que eu gostaria é que nós considerarmos uma questão de vitória, mas não uma questão de bens materiais. Você, como cristão, quais os bens que você quer e que são eternos para a sua vida e que pode ajudar também na vida do próximo? Porque a maioria das vezes nós encontramos pessoas vivas nos cultos de vitória, mas em busca de um emprego, em busca de uma saúde, em busca de alguma coisa que seja material. Mas se esquecem, quase sempre, de buscar algo essencial para si, com o ser humano, que é algo que vai ser levado depois, quando Jesus deram o César I. Pois quando Deus derramou o seu amor no coração, no ser humano, esse amor foi derramado antes no coração de Jesus. Portanto, nós devemos considerar que todo aquele que está unido com Cristo, Deus deseja que, pela fé, se aproprime de tudo o que Ele necessita. Mas esse necessita, nessa noite, não quero colocar bem materiais. O que você, como ser humano, necessita? Necessita de mais carinho? Necessita de mais amor? Necessita de um caráter mais sólido? De um compromisso mais firme com Deus? O que é que você necessita? Porque hoje eu não quero falar dessa questão dos bens que são eternas. Eu quero falar de coisas que são eternas. Pois o amor que está em Deus, e que vai operar em nós, que através de nós vai transformar sobre aqueles que estão próximos de nós, Jesus diz que isso, como está escrito nas escrituras, rios de água viva, vamos honrar o coração de quem crer em mim. Como está seu coração? Quem tem enchido seu coração? Raio? Ódio? Não vejo? Ou é amor? Essa é uma questão séria para a igreja. Porque o sentido de permanecer em mim, e eu permanecer em vocês, nenhum ramo pode dar bruto por si mesmo, se não permanecer na vida dele, como disse Jesus, é que nós precisamos estar regados no amor. Mas não só regados, mas também é necessário. pois como Jesus disse, assim como o Pai me amou, eu da mesma forma, não sabe, permanecer no amor. como está o seu coração? É algo para você meditar. Eu gostaria que você meditasse. do que o amor que une o homem a Cristo, fazendo como nos tornemos um com ele, para que todo seja um, como o Tua, Pai, o Wesley, o Mim, o Rio, o Antigo, e também que ele seja um em nós, para que o mundo creia que o Tua, me enviaste. Como nós podemos levar amor ao próximo, a falar, o amor de Jesus Cristo, se dentro de mim não há esse amor? Porque eu ainda não aprendi a ser um com Cristo. Existem outras coisas que ocupam o espaço dentro do meu coração. Existem outras coisas que ocupam o espaço dentro do meu coração. que eu não consigo me ligar a Ele de forma que eu e Ele sejamos um, para que o amor que está no coração dEle possa também estar em mim e para que, através de mim, seja transformado pelo meu coração. Quando nós olhamos para uma árvore plantada no sol, nós observamos que as raízes se espalham pelo sol e isso ajuda a ficar absolutamente arraigada e ressensada. E é essa figura que Deus quer que nós sejamos, pois quando uma árvore está firme, arraigada, pode sobrar os ventos que ela ainda pode sobrar de perto. Mais uma vez, eu pergunto a você, como está seu coração? Quais são as coisas que abalam você e que, de repente, afastam você do amor de Deus? Afastam você do próximo. Afastam você de fazer aquilo que é o certo. Afastam você de contribuir na casa de Deus, pois a Bíblia diz que aquela contribuição que nós fazemos aqui é para que haja sustento na casa de Deus, para que os próximos, que também são filhos de Deus, possam ser sustentados. e eu quero trazer a mente de vocês exatamente aquela figura de comigo, como os líderes do Ministério de Assuntos do Céu esteve aqui, junto com eles na presbícita. Você via a dor do coração deles, porque eles amam. Todo aquele que ama só com a miséria do mundo. E todo aquele que ama não se conforma com a injustiça. Enquanto aquele que ama não vê outros juntamente com ele amam da mesma forma e só. Nós, como igreja, deveríamos pensar nisso. é algo para repetir. Eu não quero que vocês sintam nada que o Evangelho seja de sentimentos, mas eu gostaria que vocês, nessa noite, usassem a razão que Deus deu a vocês para possamos repetir nessa questão. Deus nos deu uma mente para conhecê-lo e nos dê um sentimento para amá-lo. E nós somos verdadeiramente amá-lo quando nós conhecemos o caro e o caro. Quando nós conhecemos que o Deus está aqui nessa noite, no qual é o autor dessa palavra que estou trazendo para vocês, que é um Deus de amor, que é um Deus eterno, e que ele sonda o nosso coração, que ele sonda a nossa mente e nos conhece, e que não há nada que eu possa falar, pensar, que ele não sabe. Como está o seu coração? Pois Deus deseja que estejamos arraigados em Cristo pela fé, alicerçados nele em amor, para que o amor de Deus, aquele amor que lhe derramou no coração de Jesus, crua também em nossa vida, porque Jesus nos diz que eu sou que teis em vós as barras e quem está em mim e comigo estão em mim. E quais são os frutos? É a igreja do Senhor, que Deus está. Quais são os frutos? A Bíblia nos diz que quem não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. e se nós estamos alicerçados delegados em Cristo e a cada momento esperamos ser cheios do Espírito Santo Ele nos enche com a mão de Deus. E como podemos saber que estamos cheios do Espírito Santo? Como? Como você imagina ser cheios do Espírito Santo a tendência geral não estou falando de nossa igreja estou falando de fora em geral da visão que se tem qual a ideia que se tem se está cheio do Espírito Santo? Vim ver os frutos? Vim a vida? Falar em línguas? sentir arrepios? Tudo isso é bom mas aquilo que nos fará saber se estamos cheios do Espírito Santo é aquele que sai a mão porque Paulo diz posso fazer todas essas coisas mas não tiver amor de nada para nada eu posso falar em línguas mas não tiver amor de nada de só eu posso conhecer toda a vida capa-capa eu posso dar meu corpo para ser queimado por favor de outro mas não vou por amor nada disso me não não Jesus disse que pelos seus frutos os conhecereis se estamos cheios do Espírito Santo mas não amamos pois o Espírito Santo é Deus e Deus é amor e esse amor que está em nós será percebido em nossas atitudes para o amor de Deus eu sei que se eu estou cheio do amor de Deus se estou cheio do Espírito Santo quando eu começo a agir em favor do outro quando eu começo a ver a necessidade do outro que me importa quando eu começo a cuidar das feridas do outro aí eu posso dizer estou cheio do Espírito de Deus porque o amor dele está em meu coração nós estamos superados na nossa 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 O que é isso?